E a nova fase aí da Boa FM está dando o que falar, gente. Uma das grandes novidades é que tem conquistado aí cada vez mais o público, né? O programa Buzz da Boa, que aborda temas que estão aí em sintonia com as tendências, novidades do momento. E os dois nomes de peso que fazem essa super atração são os apresentadores Wellington Benário e a nossa maravilhosa Daniela Oliveira. Sejam bem-vindos. Cheguem mais, estava faltando vocês aqui, né? Ao invés dos últimos, né? É, exatamente. Olha, todo mundo dessa nova programação aqui da Boa já passou por aqui. Eu acho maravilhoso, né? Esse universo da rádio é sempre encantador. Outro dia, inclusive, eu vi uma pesquisa falando que ainda é o meio de comunicação que prende muito a atenção dos jovens, que tem uma boa audiência. É sempre muito maravilhoso. E aí, para você que está assistindo a gente, quero que vocês já comecem falando aqui qual é a essência, né? Aí vocês decidem quem vai falar primeiro. Primeira de Damas é maravilhosa. Qual que é a essência aí do Buzz da Boa? Conta aí para a gente, Dani. Então, gente, o Buzz da Boa, ele chega aí como um resumão de tudo que aconteceu ao longo do dia, né? Dentro da nossa programação da Boa FM, desde o momento aí da manhã, com o Buda 94, com o Natan. Assuntos vêm sendo falados, notícias vêm sendo dadas, temas vêm sendo discutidos dentro do bafão do Tarde Quente. E o Buzz da Boa chega para fazer esse resumão, para pegar aquelas notícias que saíram ali no comecinho do fim da noite, né? Aquela galera que está ali seis horas, que é o horário que inicia o programa, né? O programa é de seis às oito. O pessoal que está ali seis horas ainda no trânsito, ainda não viu o que foi noticiado, está ali curioso, ou então está saindo alguma coisa mais quentinha, a gente está comentando por lá. E claro, né? Com aquela pitadinha do nosso perfil, que os nossos ouvintes já conhecem a gente, os ouvintes da Boa FM me escutam aí há dez anos já, praticamente. É muito tempo, né? Então, a gente tem a nossa opinião também ali no meio do assunto, e com muita interação, claro, que é o Foch da Boa. Maravilha. Benário, e vocês que já estão na rádio há muito tempo, mas agora com formatos novos, né? Às vezes juntando um grupo que, às vezes, era em um programa, agora está em outro. Como é que está sendo a aceitação do público para esse Buzz da Boa, que é essa parceria aí, você juntinho com a Dani? Olha, na verdade, eu tinha até que pedir licença para a Dani para fazer a mudança que eu fiz para que ela viesse fazer esse programa junto comigo. Então, a Dani tem até mais propriedade para falar assim que entende de rádio. Eu trabalhei ainda com a Dani um tempo no Bafon, fiz o Bafon com ela, depois saí da rádio, fiquei longe, agora estou de volta na rádio. Então, assim, eu acredito que a aceitação esteja sendo incrível, porque as pessoas estão dando um feedback positivo para a gente, não só em relação ao Buzz, mas em relação a todos os programas da rádio. Em relação a toda a programação da Boa, a gente estava até discutindo, né, Benário? Acho que os programas conseguiram conquistar também cada um tem uma identidade, né? Cada um está fazendo uma coisa de um jeito, cada um tem o seu estilo, e isso vai cativando o público também, né? Você vai se cativando pelos programas que você se identifica, com as pessoas novas que entraram na rádio, e acho que a Boa está com a cara muito mais jovem, por exemplo, do que ela tinha um ano atrás. Olha só, gente, eu acho muito bacana, porque vai integrando cada vez mais esse universo jovem à rádio. E o que é que os ouvintes mais pedem no programa? Tipo assim, tem um estilo musical, por exemplo, que eles pedem, ou às vezes sobre a opinião de vocês também sobre determinado assunto, o que é que eles mais pedem? Eu acho que o nosso programa é um pouco nostálgico, né, Benário? Isso, a gente às vezes puxa assim, porque está lá guardadinho para trazer, assim, aquele gatilho musical para tocar ouvinte, principalmente porque a gente pega um horário muito bom, um horário de pico, onde está todo mundo ouvindo a gente. É, e nós dois somos aqui do time dos 30+, então o nosso público já é esse público um pouco mais maduro. E é o público jovem, porque... Claramente, eu estou dentro desse público, gente. A gente fala muito assim, ah, estou fazendo a rádio jovem, a rádio jovem, mas quando a gente fala rádio jovem, é no sentido de que todo mundo pode ouvir. Se você ouve a Boa FM, se sente jovem, porque isso é que a gente quer fazer com que o... Está ouvindo certo. Você está ouvindo certo, então a ideia é você ouvir a Boa FM, se sentir jovem independente da sua idade. E eu acho incrível, os ouvintes da Boa FM, eles amam assuntos de curiosidade. Amam, amam. Mas eu acho que, inclusive, o assunto de curiosidade, ele vem até para ensinar, né? Eu acho legal, porque você está ali ouvindo, de repente, ah, você sabia que, sei lá, tal bicho faz não sei o quê, ou então que um ator falando de tal, uma curiosidade dele, de um famoso, né? E Bernardo, como é que está sendo para você se dividir aí entre apresentador e coordenador da rádio? Coordenador, né? Porque tem que dar, assim, né? Dar conta de tudo e quando chega na sua parte também. Eu ajudo de várias pessoas, inclusive da própria Dani, que me ajuda nas redes sociais. Esse projeto da Boa que a gente está lançando esse ano não é um projeto que ele vem de agora, não foi criado esse ano. Eu gosto muito de contar essa história, porque mostra o trabalho que a gente faz no dia a dia é uma coisa que você tem que trabalhar, assim, de tempos, de tempo não, tem que prosperar muito para que você alcance, né? Então, esse projeto da Boa, ele nasceu lá em 2019, antes do fim do mundo que a gente passou, né? É, verdade. E aí ele veio adaptando, adaptando, até chegar em 2023, que foi quando ele está sendo realmente implantado. E assim, está sendo divertido porque... divertido e um aprendizado, porque até então eu não conheci essa parte técnica de como coordenar uma rádio. Eu entendo que uma rádio pode passar para os ouvintes, eu entendo os conteúdos que a gente pode estar transmitindo através das ondas da rádio, mas eu não entendo muito essa parte técnica, eu ainda estou aprendendo. Mas assim, contando com a colaboração de cada um dos locutores, da Dani, que me ajuda nas redes sociais, do próprio Wallace, que está junto comigo na produção de alguns programas, do próprio Cio, do Thiago, dos programadores, do Gess, programador. Programador musical. Isso, então eu vou pegando um pouquinho de cada um deles, sugando de cada um, que são pessoas que entendem muito de cada assunto que foi dividido, então dá para a gente coordenar direitinho. Porque eu não coordeno sozinho, eu coordeno por todo mundo. E as mudanças vão acontecendo aos poucos, ao longo desse ano ainda vai ter muita coisa. Muita coisa boa, gente. Mas é muito legal, porque a gente vê que está tudo em movimento, ninguém está estagnado, vocês estão com esse olhar muito atualizado do que está acontecendo dentro desse meio de comunicação. E Dani, como é que está sendo para você, que já estava tão adaptada ao turno da mãe dança? Acabou de resolver essa pergunta. É uma mudança. As pessoas vão, essa voz eu ouvia de manhã, e agora estou ouvindo à noite. E para você, como é que ficou aí na sua rotina? Como é que foi que ficou para poder readaptar isso? Jogue uma crossfiteira e mudei total a rotina dela. Mudou total a minha rotina. Nossa, mas eu acho que o público da manhã ele tem seu jeitinho, né? É um público que está ali às vezes até mais calado, está só ouvindo de boa. O público da noite ele é mais interativo. Tem quem me escutava de manhã, que vem me escutando à noite. Mas está bem tranquilo, assim, com relação à vida toda, né? O dia a dia inteiro. Eu acho que estou conseguindo me adaptar bem a essa rotina. E eu acho uma delícia trabalhar assim também à noite. Aqui é um pouquinho mais vazio, a redação. É verdade, é mais aconchegante. Desligo as luzes da rádio, fico ali só com as luzes. Hoje, por exemplo, hoje é quinta-feira, hoje tem o Vibs e tal. Eu também opero para o André Moura, então tem aquela minha interação ali com ele off. Eu fico até me sentindo no tempo que eu era produtora do Bafon e que eu não falava no microfone. Que ele ficava só apresentando e eu ficava ali dando meus pitacos. Mas está sendo muito bom, está bem tranquilo, assim. E a gente vem descobrindo aí também, né? Novas facetas nossas, né? Novos temas que a gente pode abordar e conversar com as pessoas também por conta do horário. Eu acredito que é como vocês estavam falando antes, inclusive, né? Você disse que é um projeto que já vem desde 2019. Claro que a gente vai ter uma ideia, você vai ali pensar, amadurecer, para que realmente quando aconteça, seja algo que venha trazer sucesso. Mas a gente também vai aprendendo no processo. E a gente segue construindo também, né? A opinião dos ouvintes também é super válida. A gente olha as nossas mensagens no WhatsApp, os locutores vêm falando também o que é que eles vêm sentindo, o que é que está dando certo, o que é que não dá. E aí a gente vem construindo isso, né? Maravilha. E aí eu perguntei isso, eu perguntei para a Brista quando ela veio aqui, vou perguntar para vocês também, né? Vocês preferem TV ou rádio? É uma pergunta assim, né? Assim, claro que são meios de comunicações diferentes, né? Mas o que vocês preferem? Atuar? Claro, vocês estão na rádio há um tempo, mas fala assim do fundo do coração, tem que ser sincero. E já fizemos TV. Já fizemos TV também, pois é. Fizemos o Bafon TV, o Iubinário já fizemos o programa na Micarina também, mas eu adoro trabalhar na rádio, principalmente porque eu não preciso me arrumar todo dia. Olha, a gente precisa fazer a maquiagem, ajeitar o cabelo, entendeu? Às vezes eu vou trabalhar de cara lavada, com o meu bom coque, sento na rádio, boto o sorriso no rosto e apresento, e está ótimo. Aqui não, você sabe, né? Tem toda uma produção. Tem todo um processo, toda uma produção, e às vezes eu não tenho a mínima paciência para isso, então eu prefiro a rádio. Eu prefiro a rádio. Eu lembrei agora que eu tenho uma tatuagem na televisão, mas não tenho de rádio, mas a minha paixão... Tem uma tatuagem de TV. Tem uma de TV, mas não tenho uma de rádio. Tenho que fazer uma de rádio agora. Mas no sério, no sério mesmo, eu acho que desde a época da faculdade, a rádio sempre teve um lugarzinho no meu coração, assim, porque justamente porque a Dani falou, acho que dentro de um estúdio de rádio, você se sente mais à vontade. Como a Dani falou, chega, ela baixa a luz, ela se sente... Cria uma ambientação bem bacana para que ela consiga fazer o programa. E eu acho que a rádio proporciona isso, porque como através da voz... Por enquanto, visto que as novidades contam por aí, que a boa vai virar uma TV. Mas, por enquanto, a gente consegue fazer de uma forma bem à vontade, porque a rádio proporciona isso. Uma coisa leve. Então, para mim, nesse momento... E por enquanto, eu aproveito que a gente está só na rádio. É, a gente está só na rádio, por enquanto. Tem mais escolha, assim, da boa virar TV? Tem, gente. A ideia é que a gente coloque uma programação... Como a gente tem uma programação de seis da manhã até as nove da noite, com programas variados, todos os tipos, e todos os dias, principalmente na faixa nobre, tem uma programação diferente, então a ideia é que futuramente a gente possa levar esse conteúdo para outra vez. E a gente já tem um case dentro da empresa que é um sucesso, que é a TV Jornal, que tem toda uma programação jornalística, que é o 20.1, tem toda uma programação jornalística, então é rádio, é TV também, e super funciona, e a gente quer construir também isso para a Boa FM. E a gente segue outras TVções na sua época, porque tem... Inclusive tem o Vibe Digital, né, também, que tem essa repercussão aí nacional. Hoje, Vibe Digital, Dani Tuxa, que além de locutora, apresentadora, é programadora também, programa lá junto com a Andréa, que faz o programa junto com a Andréa. É, e o Vibes, ele já tinha essa proposta, né, todas as entrevistas do Vibes e tal, elas são gravadas e colocadas no nosso canal do YouTube, do Meio Norte Mais. Às segundas-feiras, também tem o programa da Malau, que ele já é um formato diferente, ele realmente é um formato podcast, e o programa da Maria Laura passa ao mesmo tempo, tanto no YouTube, como através da rádio, então a gente já está desenhando isso para que futuramente a gente consiga ter uma programação bem bacana, com imagens também. Gente, uma pergunta assim, né, me veio agora aqui, vocês acreditam que de repente, eu acho que isso vai ser na verdade alguma coisa, sei lá, se eu explicar para vocês, hoje a gente está nessa era tão de tecnologia, né, tudo a gente quer ver, tudo é o passo de um clique e tal, aí me veio aqui aquele radinho, que a pessoa botava uma antena, e aí para pegar, né, e tal, vocês acham que de repente alguma empresa, não sei, alguma emissora, alguma estação de rádio, lance alguma versão assim, vintage, desse formato do rádio, e de repente, ah, vamos fazer aqui um aniversário, alguma coisa, eu não sei, aí aqueles radinhos mesmo, não quer dizer, nem que queira aquela tecnologia análoga, análoga não, analógica, né, enfim, para a histórica não existe mais, porque hoje a gente tem aí sinal de transmissão e tal, muita tecnologia, digital, mas sabe quando você ficava ali passando, né, a rádio estava em volta, com toda uma poesia, de você ligar a rádio, e surpreendentemente, você acha que isso não existe, mas isso existe sim, com certeza deve ter algum telespectador, com certeza tem algum vídeo da rádio, que tem aquele radinho, tem que girar para sintonizar, é a minha própria mãe, ela ouve pelo radinho, eu mesmo tenho em casa, eu tenho assim em casa, e o interessante da rádio é que mesmo, como você falou, mesmo com todas essas questões tecnológicas, recursos de imagem e tudo mais, rádio é uma coisa muito prática, você está na rua correndo, você bota o seu fone, você escuta uma rádio, você está ali dirigindo, você não precisa das imagens, porque o locutor, o apresentador, está te dando todas as informações direitinho, então rádio é uma mãe muito prática, às vezes você está no trabalho, bota no meionorte.com, sintoniza na BoFM, e você está ali, ouvindo sua música, ouvindo o pessoal conversar, se distraindo no trabalho, então rádio é uma coisa muito prática, e mesmo com todas as tecnologias do mundo inteiro, as pessoas seguem ouvindo rádio. É verdade, gente, olha, foi um prazer enorme receber vocês aqui, não chega mais, tá ligada. Olha, como a Dani já adiantou, vai vir várias novidades, a gente promete voltar aqui na Chega Mais, para trazer muitas outras novidades, como Boa, projetos, promoções, estamos aí para poder tornar a Boa cada vez melhor para você, para você que está em casa. E você também é super bem-vinda, Ana Boa. Ah, gente, brincar. Olha, já veio todo mundo aqui, entendeu? Eu sou aquela que fala pouco, só que não. Eu tenho várias facetas, eu estou, Zap, a gente, primeiro que abra assim, porque eu não é espanhol, para eu mostrar para ser atriz, não sei, eu quero ir. Eu sou uma fã também da rádio, fã do trabalho de vocês, eu tenho certeza que esse novo tempo, né, da Boa, vai trazer aí excelentes resultados, continuem, vocês são, mas tem uma bastante responsabilidade e eu tenho certeza que todo mundo aí que está em casa, fica ligadinho na Boa FM, sintonizado, porque já sabe que a Boa, né, gente, é boa. Então, é desse jeito. Beijo para você, Ana. E sintonizem aí vocês na Boa FM, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.